O golpe de 64 significou no nosso país a ausência de liberdade, comprometimento da democracia e desigualdade social. Os militares, quando assumiram, prometeram que o país ia crescer e que a riqueza gerada pelo crescimento ia ser distribuída. Nunca foi. E para manter esse projeto e justificar um anticomunismo orientado pelos Estados Unidos da América, os militares brasileiros prenderam, perseguiram, mataram e fizeram desaparecer uma geração de pessoas que pagaram um preço por isso altíssimo no país. Não só elas pagaram, todos nós pagamos, porque nós não podemos ver lideranças sociais, lideranças que lutaram pela igualdade, pela justiça e pela liberdade ser destruídas sem que todos nós tivéssemos sido atingidos por isso. Para o nosso país crescer, para o nosso país distribuir renda, riqueza, preservar a soberania, nós precisamos de justiça e de liberdade. Não é possível, por isso, comemorar o golpe de 64. A data de 31 de março tem que significar na nossa história a memória dos desaparecidos, a memória da injustiça social, a memória de concentração de poder como um elemento que nos fortalece, nos dá força para lutar pela liberdade, pela democracia como um valor, pelo direito dos trabalhadores e das trabalhadoras de todos os setores da sociedade oprimidos, os negros, as mulheres, a comunidade LGBT, de ser o que quer ser e de ter força para lutar por isso, visando a melhora e o crescimento de toda a sociedade. A violência gera violência, estimula violência e autoriza violência na sociedade, que é exatamente aquilo que nós não queremos. Então, nós não temos nada a comemorar no dia 31. Nós temos que nos fortalecer para lutar pela liberdade e pela justiça e temos que lutar e nos fortalecer para que o Lula saia daquela prisão e que isso signifique para nós e para os povos da América Latina a memória do que é a organização dos trabalhadores e da justiça social.